Fazer a graduação nos Estados Unidos é uma possibilidade que atrai muita gente. Afinal, entre as melhores universidades do mundo, muitas delas estão no país. No entanto, o ensino superior nos Estados Unidos ainda é bem caro para estrangeiros. Felizmente, há uma série de universidades nos Estados Unidos que oferecem bolsas de estudos para alunos estrangeiros por meio de programas anuais. E a seguir, vamos falar sobre alguns deles. Um ponto importante de se notar é que muitas escolas estadunidenses podem oferecer bolsas de estudo fora dos seus programas regulares de apoio financeiro. Se você se candidatar para estudar em uma universidade do país e demonstrar que só consegue se matricular com apoio financeiro, é provável que eles ofereçam algum tipo de ajuda. O tipo e valor dessa ajuda variam bastante e pode ser desde um desconto na matrícula até a isenção das taxas de anuidade e acomodação garantidas no campus. Essas escolas, em geral, destinam anualmente um valor para estudantes que têm esse tipo de necessidade. Se você tiver boas notas, a chance de você receber essa ajuda são ainda maiores. Agora, além disso, há também universidades com programas regulares de bolsas para alunos estrangeiros. No caso desses programas, as regras para conseguir as bolsas são sempre as mesmas e o valor do auxílio já é conhecido. E há também universidades que oferecem bolsas integrais para os estudantes que elas querem atrair. Vamos ver algumas delas? Harvard, a universidade mais prestigiosa do mundo, oferece bolsas integrais para alunos estrangeiros. Para quem não tem bolsa, ela está longe de ser barata. Mas Harvard é uma das poucas escolas dos Estados Unidos que tem uma política de recrutamento need blind para alunos de fora do país. Isso significa que se você se candidatar para estudar lá e os recrutadores gostarem de você, eles te darão todo o apoio financeiro necessário para estudar lá, mesmo que você precise de bolsas integrais. Mas vale lembrar que Harvard também é uma das universidades mais concorridas do mundo, então sua candidatura precisa ser muito boa. Assim como Harvard, o MIT também é uma das universidades mais renomadas do planeta. E assim como Harvard, ele também tem a política de recrutamento need blind para alunos estrangeiros, apesar de ser bem mais caro para quem vai estudar sem bolsa. Em outras palavras, se você se aplicar para o MIT e os recrutadores gostarem de você, eles vão mover mundos e fundos para te levar para lá. Mas o mesmo aviso de Harvard vale aqui também. O Instituto de Tecnologia é extremamente concorrido. Fora isso, se você for escolhido para a graduação lá, você também vai precisar demonstrar que tem necessidade financeira, não basta dizer, tem que demonstrar. Yale, assim como Harvard, faz parte da Ivy League, um grupo de oito instituições de ensino superior dos Estados Unidos, que unem tradições e excelência acadêmica, e que costumam ter anuidades bem caras. Mas ela é a segunda instituição desse grupo que também tem uma política de recrutamento need blind, ou seja, ela também oferece bolsas integrais para os alunos estrangeiros que enviam candidaturas impressionantes. Mas isso apenas se eles demonstrarem que precisam do apoio financeiro para realizar os estudos. Também pertencente ao grupo Ivy League, Dartmouth College está localizado em Hanover, em New Hampshire. A instituição possui uma bolsa de estudos chamada King Scholars, um programa que busca jovens de baixa renda de países em desenvolvimento e que possui o objetivo de amenizar a pobreza nos mesmos. Antes de cobrir todos os custos da educação do estudante, também proveu a mentoria de treinamento de liderança. Finalmente, Princeton é outra instituição que faz parte da Ivy League e costuma aparecer entre as melhores do mundo. Ela é a terceira das escolas do grupo que tem a política need blind de recrutamento, ou seja, para estudantes estrangeiros que precisam de bolsa integral. Portanto, ela é uma ótima pedida. Princeton, assim como as outras universidades famosas dos Estados Unidos, tem um orçamento bem grande no qual eles podem retirar recursos para essas bolsas. Mas também tem outras universidades menores nos Estados Unidos que oferecem bolsas para alunos internacionais, mesmo com orçamentos bem mais tímidos. Vamos falar dessas a seguir. O Beria College é uma faculdade de Liberal Arts, do Kentucky, fundada em 1855, que oferece praticamente uma graduação de graça nos Estados Unidos. A faculdade se compromete a oferecer até 100% de bolsas de estudo e apoio financeiro para alunos internacionais durante o primeiro ano de estudo. Eles ainda precisam fazer um depósito de US$ 2.200 para garantir sua vaga, mas a instituição dá bolsas parciais para esses depósitos também, caso o estudante comprove necessidade, e pagar uma taxa de ingresso de US$ 50. Ela costuma receber candidaturas a cada ano, na metade do ano. Localizada no estado de Linóis, a Wesleyan University tem três programas de bolsas diferentes para apoiar alunos estrangeiros que queiram estudar lá. Eles vão de US$ 16 mil por ano até o custo total das anuidades, que chega a US$ 50 mil por ano, dependendo do curso. Ou seja, você consegue fazer uma graduação lá com 30% a 100% de bolsa, dependendo do programa. A universidade costuma receber candidaturas todo ano nos primeiros meses do ano. A Universidade de Oregon tem um programa que pode ser interessante para alunos brasileiros. Trata-se do International Cultural Service Program, um programa de serviços culturais especialmente voltado para os que vêm de fora. Aqueles que participarem ativamente da ação podem ter isenção de anuidade do curso de interesse, mas é necessário candidatar-se durante os primeiros meses do ano, em geral em janeiro e fevereiro. A Emory University fica na cidade de Atlanta, capital do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e oferece uma série de programas de bolsas para fazer a graduação nos Estados Unidos. O valor da bolsa vai de US$ 10 mil até 100% das anuidades. As bolsas mais generosas costumam incluir também moradia e alimentação dentro da própria universidade. Além disso, a universidade também permite que os estudantes estrangeiros trabalhem até 20 horas semanais para gerar renda ou reduzir ainda mais o valor das anuidades. A candidatura para as oportunidades custa sobre abrir da metade do ano e ir até novembro. Localizada em Evanson, Illinois, Northwest University é uma renomada universidade de pesquisa e ensino norte-americana. Referência nas áreas de jornalismo, ciências políticas e psicologia. A instituição também atende todas as necessidades financeiras comprovadas dos estudantes admitidos. Vale mencionar que, por anos consecutivos, brasileiros têm sido aprovados em Northwestern, com bolsa de 100%. Localizada em Amherst, Massachusetts, Amherst College é conhecida como uma das melhores faculdades de artes liberais dos Estados Unidos. A instituição atende todas as necessidades financeiras comprovadas de cada aluno admitido. A instituição não requer que os estudantes façam empréstimos estudantis como parte do seu auxílio financeiro. De acordo com o U.S. News, William College foi considerada a melhor instituição de liberal arts do país em 2020. Ela fica localizada em William's Thorn, em Massachusetts, e está entre as universidades que atende todas as necessidades dos estudantes admitidos. E, por fim, a Clark University, localizada no estado de Massachusetts, também tem alguns programas de bolsas aos quais os estudantes brasileiros podem se candidatar. Entre eles, há o Presidential Leap Scholarship, que cada ano contempla cinco estudantes internacionais com bolsas integrais e valor da moradia durante os estudos. O Global Scholars Program é outro programa que oferece mais de 50% do valor das anuidades em bolsas de estudos. A candidatura deve ser feita na metade do ano, com prazos indo até novembro. Quer ficar por dentro de mais curiosidades dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal, Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.